Goretti, Goretti A Goretti Feitosa A diretora Esse daqui é o homem É o dono da música Que corno é esse? Pera aí, Goretti Feitosa Que fez a Pegada de Areia Que é o maior sucesso no Youtube Esse cara aqui É o copo do... Boa tarde pessoal Nós estamos aqui Goretti Feitosa Que sucesso Essa mulher Ó Essa mulher ótima Essa mulher Maravilhosa A música que ela fez A música que você fez Pegada de areia Dois milhões de vídeos dação no Youtube Como é que você acha que está aí Do seu sucesso, Goretti? A toa é maravilha né Fico feliz Muito feliz Big fast Goretti Eu tous vocês Deçam seus chaves e palmas para ela Eeeeeee Obrigado